Bom dia meu povo, aqui vai um abraço enorme do canal Vida no Campo Plantações Hoje nós estamos aqui ensinando a transposição de uma orquídea já adulta tendo suas produções O nome é Cake Os filhotes Fazendo a transposição para os vasinhos pequenos para iniciar a venda Depois que elas pegarem Aqui a gente fez o substrato com carvão, casca de pinho, cinza e casca de madeira pública A gente começa colocando o carvão Aí depois você vem Enche aqui Aí pega um cake Deixa ele bem firme, tá? Prontinho Agora é só molhar, né? É, é só molhar e aguardar Aí quando tiver as outras plantadas a gente volta Agora a gente já plantou todas, ó, aquelas mudinhas que a gente tirou E agora a gente vai colocar uma colherzinha dessas aqui, ó, pouquinho, coisa que está bem forte De torta de mamona Longe da raiz, ó Que foi feita aqui em casa Eu vou deixar a descrição do link aqui embaixo De como fazer, né? É, de como fazê-la Coloquem todos no cantinho, é isso? É, longe da raiz Porque senão a raiz queima Porque senão a raiz queima Pra que que serve? Cadê a dona do canal pra gente perguntar? Mãe É, agora nós estamos aqui, pra que que é, Ana? A torta de mamona Isso Ela é um fertilizante natural Que a gente coloca nas orquídeas Pra que as orquídeas cresçam fortes, saudáveis Eu até tenho fertilizante químico Mas eu pouco uso nele Só quando tá muito Se chega muito doente a planta Eu uso esse fertilizante químico Mas não, se tiver com um filho que tem saudável desse jeito Eu uso mesmo só a torta de mamona Que faz com que elas cresçam fortes e saudáveis Então quer dizer que todo esse processo aqui Ela é feito pra depois que tá Que realmente ela pegar Que ela estiver funcionando Ela ir pra feira pra ser vendida Isso É É Bom, é a primeira vez que eu tô fazendo mudinha Que eu vou tentar vender na feira Eu nunca vendi não E aqui eu sempre tenho orquídeas só pro meu Assim, pra mim achar bonito mesmo, apreciar Mas algumas pessoas falam Por que não faz? Armudinha que tem muita E daí eu resolvi fazer Dessa vez pra Tentar vender Muito bom, olha que legal Isso aqui, qual que é essa espécie aqui? Isso aqui é o espécie de São Jante Ah, tá Olha, essas aqui são as orquídeas E todas com esse processo Ó Brincas Uhum Todas plantadas no mesmo corno Que eu acabei de mostrar Muito lindas Então, gente Vocês estão todos vendo que aqui É um vídeo realmente caseiro A gente não combina nada É totalmente Amador Amador Então, tem erros mesmo Então, aqui a gente mostra a realidade Não tem Não tem teatro aqui, não Depois a gente vai fazer mudas dessas aqui, né? Chega bem pertinho, Paulo Felizia E essa aqui também Ela é plantada na terra Mas eu uso a torta de mamãe também Pra que ela floresça com mais força E que as folhas fiquem bem viciosas Então, agora um bom dia pra todo mundo Pediria pedir a vocês que curtam o canal Que vocês se inscrevam Quem não é inscrito E que esteja ajudando aí o canal A crescer Pra que a gente possa estar mostrando As coisinhas que a gente faz aqui na roça Muita gente que mora na cidade Gosta de estar acompanhando As coisas que acontecem na roça Queria que vocês pedissem Pedir a vocês um like Um abraço a todos Já vai larajar Pra não delerar Toda gente que sentou Não é Tudo craquelado